Música O Zine é uma publicação independente, feita por artistas ou qualquer pessoa que queira falar sobre um tema que ela não tem espaço nas publicações tradicionais. Após a Segunda Guerra Mundial, a população teve acesso às copiadoras, aos mimeógrafos e aí eles conseguiam fazer cópias em casa e aí, por parecerem com as revistas, as magazines, ganharam nomes de Zines. Música Uma edição muito famosa é a Jetlag, que convida vários artistas de vários campos a criar a sua publicação e ela é em formato A5, que é um formato praticamente de bolso, onde as pessoas podem circular fora das galerias obras que podem estar na mão, que podem estar no bolso, na cabeceira, obras que circulam para fora do meio artístico. É importante mostrar para as pessoas que elas podem produzir algo. Se você gosta de fazer quadrinhos, você pode fazer um quadrinho. Se você gosta de escrever poesia, você escreve poesia. Seja você, entendeu? Acho que a importância de mostrar para as pessoas que esse tipo de arte existe, que é um tipo de arte que está há anos no mercado e também na convivência nossa do dia a dia, porque a gente sai nas praças, a gente vê gente vendendo cordel ou então poesias de bolso que se categorizam também como livros, livros de artista, livros de poetas, fanzines. E aí E aí E aí E aí E aí